Hoje eu quero conversar com você, nesse rápido vídeo, a respeito de uma complicação extremamente comum em quem é diabético, seja ele tipo 1, seja ele tipo 2, que é o que? Depressão. Transtorno depressivo é um termo mais técnico. Você sabia que quem é diabético... tem 148% mais, né, chances de desenvolver transtorno depressivo? E não é para menos. Eu sou médico e já estudo aí há mais de 10 anos, metabolismo, obesidade, diabetes. Já acompanhei centenas de pacientes com esse problema. E a depressão não é só o mal do século, né, é também o mal de quem é diabético. Porque afinal de contas é uma vida muito sofrida a vida de quem tem diabetes. É uma vida que não traz muita esperança nessa abordagem atual da nossa medicina, né, principalmente da parte da nutrição. A nutrição no Brasil, a ciência da nutrição, tanto por nutricionistas quanto por médicos, está muito precária. A informação está muito defasada. Ainda se pratica o conhecimento da década de 70, de 40, 50 anos atrás, da abordagem da pirâmide alimentar, né, onde é uma elevada quantidade de carboidratos refinados ou integrais, tanto faz. Tudo é açúcar no sangue. Isso mantém os níveis de açúcar, os níveis de glicose elevados no sangue de quem é diabético. Isso aqui faz com que o corpo fique em um estado de persistente inflamação, gerando uma série de complicações, como problemas de visão, cegueira, síndrome do pé diabético, amputações, problemas vasculares diversos, aumento de infarto, aumento de derrames, AVCs, aumento de uma série de problemas, que quem é diabético sabe o sofrimento, fora a quantidade imensa de medicação que se toma, né, hipoglicemiantes orais, insulina, fora outras doenças associadas com pressão alta, que acometem muitos diabéticos, fora a obesidade, né, 85% dos diabéticos, a 90%, são obesos. Isso tudo faz com que a pessoa se sinta deprimida com todos os motivos possíveis e imagináveis. E o mais importante é que existe, sim, uma abordagem nutricional alinhada com o que eu chamo de boa ciência. Que são o quê? O que é boa ciência, Dr. Rocha? São estudos de elevado nível de evidência científica das maiores universidades do mundo, como Harvard, Universidade da Califórnia, Jocelyn, John Hopkins e muitas outras estudos de alto nível de evidência científica. E a partir desses estudos, eu criei um treinamento chamado Diabetes Controlada. Diabetes Controlada é um treinamento totalmente online, você vai assistir aí no conforto da sua casa, uma série de vídeos onde eu mostro passo a passo para você controlar a sua diabetes, controlar, não estou falando de medicação aqui, diminuir essa quantidade imensa de medicação que você está tomando, que está contribuindo para você estar nesse estado de depressão, e trazer qualidade de vida, trazer saúde, e tudo isso amparado pela boa ciência, que são esses estudos que eu estou falando, de elevado nível de evidência científica das maiores universidades do mundo. Se você tiver interesse de conhecer esse treinamento, de dar um passo a mais, clique aqui em algum botão desse vídeo, que eu tenho uma apresentação especial para você. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.